Olá, aqui é o Marcos Paulo, seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que você faz a edição de um convite animado. Então você não vai precisar instalar nada no seu computador, tudo online, então sem enrolação vamos aqui direto para a tela do computador para eu mostrar para vocês, tá bom? Primeiro eu já baixei um template de um convite, deixa eu mostrar aqui para vocês o convite do Homem-Aranha. Lembrando que pode ser feito por qualquer computador, tá? Então não tem problema nenhum. Legal, né? Então esse é um convite que eu já baixei pronto da internet, mas precisa colocar os dados, né? As informações e é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, se você quiser fazer um convite do zero com todas as animações personalizadas da maneira que você achar melhor, eu vou deixar um link aqui na descrição que é do curso de retrospectivas e convites animados do nosso amigo Duane. E você pode utilizar esse conhecimento do curso, né? Para fazer seus próprios convites animados, a sua retrospectiva, ou também você, se você quiser, estiver procurando uma renda extra, dá para você também trabalhar fazendo para outras pessoas, tá bom? Então depois dá uma olhadinha aqui no link abaixo para vocês verem como que funciona o convite, tá bom? Mas vamos lá. Como esse convite já está pronto, você encontra vários templates na internet, tá? Eu baixei esse do Homem-Aranha de exemplo e a gente vai adicionar ali as informações pelo Canva, tá? Então deixa eu abrir aqui para vocês. Foi a maneira mais fácil que eu encontrei para você alterar, adicionar as informações sem precisar instalar nada, né? Direto aí, basta ter uma internet que você consegue fazer, tá bom? Então primeiro, você vai se registrar aqui no canva.com e nesse programa você consegue fazer muita coisa, tá? Ele é focado para a área de designer, mas agora ele também tem algumas ferramentas para vídeo. Claro que é bem limitado, mas para adicionar essas informações que a gente precisa, ele é o suficiente, tá? Então primeira coisa, a gente vai vir aqui, depois que eu criei o meu perfil, né? Eu vou vir aqui em criar um design e vou digitar aqui vídeo. Ele me mostra, ó, dá para você criar vídeo para várias situações, tá bom? Para todas as mídias sociais, só que o que a gente vai utilizar é esse primeiro aqui. Maravilha, ele já abriu. Aqui do lado esquerdo, ele mostra alguns templates prontos que eles têm, né? Você consegue até criar um convite virtual aqui do zero, tá? Meio que limitado, mas você consegue também, você pode ir adicionando as fotos, as imagens, né? De repente um vídeo, você adiciona e monta do seu gosto aqui. Mas como eu já baixei um, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui em upload, venho aqui em dispositivo, vou localizar, tá aqui na minha área de trabalho. Então, eu clico aqui, convite animado e importo ele para cá, tá? Prontinho, ele já me importou aqui, tá? Tá aqui do lado esquerdo, eu passando o mouse eu já consigo visualizar, né? Uma prévia. Então, antes de começar, deixa eu explicar como que funciona. Aqui nessa tela é onde você vai fazer toda a sua edição, tá? E aqui embaixo são as páginas. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o corte no vídeo dos locais onde a gente vai adicionar o texto, tá? Porque aqui, como eu vou te explicar, o vídeo inteiro ele tem 35 segundos, tá? Se eu clico nele, ele já vem aqui para a minha tela, ó. E se eu escrever alguma coisa aqui, ele vai tocar no vídeo inteiro. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir as partes onde serão inseridos os textos, tá bom? E como esse programa ele é um pouco limitado, a gente vai precisar fazer dessa maneira. Porque eu não consigo colocar um texto e pedir para ele sumir em determinado tempo. Por enquanto, pelo menos é assim aqui no Canva, tá? Mas dá para fazer tranquilo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar os meus textos, tá? Então, se eu clicar aqui em cima, eu tenho o tempo total do vídeo. E aqui em cima eu consigo visualizar, tá? Então, eu sei que essa primeira parte aqui não tem texto. É apenas uma introdução. Então, eu já vou fazer um corte ali porque eu não vou colocar texto nenhum, ó. Então, ó, até a hora que o Homem-Aranha está passando ali no fundo, não precisa de texto, tá? Então, eu consegui visualizar ali que foi até o 5.3. Aí, para eu fazer o corte, eu clico aqui em cima, dou pronto, dou cortar e dou pronto de novo. Pode ver que agora o clipe, ó, que tinha 35 segundos, ele ficou com 5.3. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou criar outro slide aqui embaixo. Vou adicionar o vídeo de novo. Só que agora eu vou começar de onde eu parei. Então, esse primeiro, ó... Eu terminei no 5.3. Então, esse aqui eu vou começar no 5.3. Então, eu vou arrumar ele aqui. Vou clicar aqui na ferramenta de corte. Vou puxar aqui, ó. Aqui é onde eu faço o corte inicial. Então, ó, 5.3. Tá? E vamos ver até onde que ele vai, ó. Toda essa parte aqui vai o meu primeiro texto. Ó, aqui já não vai mais. Aqui já mudou a tela. Então, o que que eu faço? A hora que o Homem-Aranha estiver passando aqui, eu já faço o corte, ó. Ó. Aqui eu já posso tirar. Então, deu 10.6. Tá? Aí, eu dou um pronto. Cortar. E pronto novamente. Aí, o que que eu vou fazer? O próximo... O próximo clipe, ele vai começar no 10.6. Eu posso clicar aqui embaixo e duplicar, ó. Ele já vem no tamanho certinho, tá? Clico em cima do clipe e venho aqui na ferramenta de corte. O meu início vai ser aqui no 10.6. 10.6. E o meu final, ó. Vamos ver até onde que vai, ó. Aqui é tudo um texto. Opa, aqui trocou. Então, aqui já não pode ficar aparecendo mais texto. A hora que saiu aquela caixa, aquela caixa de diálogo, eu já tenho que tirar meu texto, ó. Então, a hora que o Homem-Aranha passou aqui em cima, tem que ir bem devagarzinho, ó. 16.5. 0.5, 0.4, 16.4, ó, 0.3, 0.4, 0.5, aqui, aqui eu quero que o meu texto desapareça, tá? Às vezes você vai precisar fazer um ajuste mais fino, eu só tô dando um exemplo aqui, mas quando você for fazer, vai com calma, vai bem devagarzinho, pra não ficar feio, tá? Dou pronto, cortar e pronto de novo. Bacana, aí eu vou criar mais um slide aqui, e vou duplicar esse, ó, duplicou. Então esse terminou no, a gente clica aqui pra ver, né, ele terminou no 16.5, 16.5, e ele vai, vamos ver até onde? Ó, aqui sumiu. Então, ó, ele vai até o 25.5, tá? Aí dá um pronto, cortar e pronto. Maravilha. E agora vamos duplicar esse vídeo também, ó. Mesmo esquema, clica aqui em cima, vai lá na ferramenta de corte, esse aqui, esse aqui terminou no 25.5, então a gente vai colocar o início no 25.5, ó, prontinho. Aí vamos ver até onde que ele vai, ó. Já tem outra caixa de diálogo aqui. Vamos ver até, ó, até que segundo que vai, ó. Até o 31 aqui tá legal, ó. Dá um pronto, cortar e pronto. Aí agora a gente duplica novamente, agora vamos ver esse aqui até onde vai. Então, ó, ele terminou no 31, então o outro vai começar no 31. 31, e daqui pra lá é só a finalização do vídeo, tá? Aí dá um pronto, cortar e pronto. Bom, beleza, eu já fiz os ajustes necessários aqui, né? Ó, então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uns cortes onde não vai texto e deixar só uns pedacinhos pra o texto não aparecer em cima do Homem-Aranha a hora que ele passa. Por exemplo, nesse slide aqui que eu adicionei, ele tá com 0.5 segundos, ó, meio segundo. Entendeu? Só pra o texto não ficar em cima na hora que o Homem-Aranha tá passando, ó. Senão ele ficaria ali. Então, esses pequenos ajustes você vai fazendo no seu projeto também, tá? Então, agora vamos adicionar aqui os textos, né? Então, no primeiro slide não precisa de texto. Bom, então a partir do segundo slide a gente já vai começar a colocar os textos. Aí pra colocar o texto é bem simples. Clica aqui na ferramenta de texto. Ele já vai trazer algumas opções pré-definidas, né? Alguns estilos de fonte. Ou você pode adicionar um título aqui e depois colocar a fonte que você desejar, tá bom? Pra ir mais rápido eu já vou pegar uma fonte pronta aqui. Tá bom adicionar. Clicou aqui uma vez, ela já vem pra cá, tá? Aí você pode clicar e arrastar e posicionar onde você deseja. Então, vamos lá. Aqui na primeira tela vamos colocar o nome, né? O nome do aniversariante. Aí pra eu ajustar eu posso clicar aqui, ó, nessa lateral e puxar, ó. Ele vai trazer pra duas linhas. Aí pra eu diminuir eu posso selecionar e clicar aqui, ó, pra diminuir o tamanho da fonte. Ou posso clicar aqui nas pontas e arrastar pra diminuir, tá? Tá? Eu vou fazer bem rapidinho aqui, como é só pra teste, tá bom? Então, aqui na primeira tela seria isso. Aí a gente passa pra segunda, vamos ver. Aqui é só o Homem-Aranha passando, então aqui não precisa de texto. Então, vai ser na próxima. Nessa aqui. Então, aqui a gente pode colocar a data da festa, o local, né? Mesmo esquema, eu posso formatar aqui a fonte, posso diminuir. Tem todas as opções, tá? Maravilha. Vamos só ajeitar aqui no centro. Eu posso duplicar pra eu não ter que puxar de lá de novo. Então, eu posso dar um Comand C, Comand V. Ou clicar com o botão direito, copiar, clicar aqui e colar. Às 13 horas. E aqui pode ser o local da festa, tá? Então, pode ser buffet. Sei lá. Cata vento. Só, por exemplo, de teste, tá? Aí você arruma aí da melhor maneira. Tô colocando aqui só pra gente... Mostrar que é possível fazer aqui no Canva sem precisar instalar nenhum programa no seu computador. Tá? Lembrando que dessa maneira, se você já tiver um template, uma dica que eu dou que você pode fazer é baixar um clipezinho do tema do aniversário. Em determinadas partes do clipe, você pode colocar as informações. Dá certo também, tá? Então, aqui a gente pode colocar Conto com sua presença. Conto com sua presença. Prontinho. Aí vamos pro próximo. Aí clica aqui pra ver o que que é. Ó, ali também é só o Homem-Aranha passando e o texto tá no próximo. Aqui. Aí aqui você pode acrescentar algum texto. Te vejo na festa. Prontinho. Bem rápido e simples pra fazer, tá? O único detalhe são os cortes. Tem que fazer os cortes com bastante cautela. Pro texto não ficar em cima do personagem. Pro texto aparecer sempre na hora que tá aparecendo a caixa de texto. Tá bom? Então, terminou aqui, porque o último slide aqui é a finalização, ó. Aí terminou, você pode clicar aqui em baixar vídeo. Aí ele vai perguntar se quer baixar todas as páginas, né? Tem uma página aqui que ela tá sobrando, não precisa. Então, vou deletar ela. Então, tá. Baixar vídeo. Vídeo de MP4, alta qualidade. Aí dá um baixar. Aí enquanto tá baixando, eu vou dar um pause aqui. Depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Bom, já exportou aqui o arquivo. Vamos ver como que ficou, então, tá? Vamos ver como que ficou, então, tá? Bom, então, esse é o resultado. Não fica perfeito, né? Não fica 100%, mas acredito aí que fica 99%. Pra fazer um convite deste tipo, é tranquilo, é bem fácil. Agora, caso você queira fazer um movimento do Homem-Aranha, fazer outros movimentos, movimento na fonte, né? No texto, aí teria que fazer a edição num pro show da vida, em outro software, tá? Depois eu vou trazer aqui no canal mais vídeos mostrando como fazer, tá? Bom, aí só lembrando, eu vou deixar aqui no link da descrição também, né? O curso de convites animados. Caso você queira aí se especializar, fazer um convite mais elaborado, onde você faz a criação do zero, ou mesmo utilizando templates, só que com mais possibilidades pra você alterar. Aí depois eu vou deixar aqui na descrição, né? Pra você dar uma olhadinha aí no como que funciona o curso. O link tá na descrição. Eu espero que tenha te ajudado aí, pra você que quer fazer um convite rapidinho, sem ter que baixar nenhum programa, utilizando aí apenas a sua internet já é possível, tá bom? Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, e a gente se vê num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus